Vai, minha tristeza E diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ele não há paz Não há beleza, é só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Pra acabar com esse negócio De jamais viver sem mim Apertado assim, calado assim Apertado assim, calado assim Mãe, se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De querer viver sem mim Vamos deixar desse negócio De viver longe de mim